A gente tem o maior orgulho desse projeto e todo mundo está super satisfeito com o resultado. Eu acho que a gente cresceu junto, cresceu profissionalmente, cresceu humanamente. A gente teve um dia, em uma das diárias, e eu fui para fazer uma cena e minha cena caiu. E perguntei para a galera da equipe de câmera se tinha uma câmera. E eles não me deram só uma câmera, me deram uma câmera, um foquista e toda a parafernália de câmera. Naquele dia, o Andrusha me olhou e falou, acho que o Jovinho tem que dirigir. E ele me ligou e falou, cara, quero que você dirija dois episódios. Também um choque no início, porque esse desejo já existia em mim, mas eu não sabia que fosse acontecer assim, de uma maneira tão rápida e num projeto que eu gosto tanto. Foi uma experiência sensacional para mim. E eu aprendi muito com o Andrusha nesse trabalho, porque o Andrusha é esse cara que quer ver todo mundo crescer. E eu tinha ali um time incrível, que era o Lula, o Fernando e toda a minha galera, que quando eu cheguei no primeiro dia de filmagem, estava me esperando super de braços abertos, me dando toda a atenção e assistência que eu precisava. E foi lindo, foi uma experiência linda. Não tenho como um momento que eu não vou esquecer. Espero que tenha ficado bom só isso. Dirigiu o episódio 9 e o 10 a gente dirigiu junto com a direção, que foi o nosso episódio mais difícil, talvez, de todos, que foi um plano de sequência, onde a gente teve três breaks, então foram três planos só. Um episódio inteiro com três planos. A gente teve que ensaiar. Então eu fiquei um pouco do lado de dentro e o Andrusha do lado de fora. Calma! Vai pegar a marca, vai! Vai do lado, porra! Calma, calma, porra! Eu vou ajudar aqui. Meu grande barato, eu acho, na direção são os atores, assim. É onde eu mais gosto de chegar, de ter essa liberdade de poder falar com o ator e criando nuances para os personagens. E também vendo o ator brilhar, assim, tentando tirar o melhor do ator, sabe? Eu acho que isso, para mim, essa experiência foi incrível.